Cuidado Tenho segredo só de muito amor, onde estiver Meu coração é vadio, vadio, vadio Não consigo disfarçar, vadio, vadio Ele é como um passarinho, só quero voar, voar Meu coração é vadio, vadio, vadio Não consigo disfarçar, vadio, vadio E o seu maior defeito é ser louco por amar Cuidado aí, oh corações, cuidado É preciso ter cuidado a ti É que eu tenho aí um coração Que anda fora do seu ninho Se com ele te encontras Não temas sua loucura Vem dar-me um pouco de amor E ele fica uma ternura Meu coração é vadio, vadio, vadio Não consigo disfarçar, vadio, vadio Ele é como um passarinho Que só quer voar, voar Meu coração é vadio, vadio, vadio Não consigo disfarçar, vadio, vadio E o seu maior defeito é ser louco por amar Meu coração é vadio, vadio, vadio Meu coração é vadio, vadio Não consigo disfarçar, vadio, vadio Ele é como um passarinho Que só quer voar, voar Meu coração é vadio, vadio Não consigo disfarçar, vadio, vadio E o seu maior defeito é ser louco por amar Meu coração é vadio, vadio Não consigo disfarçar, vadio, vadio Ele é como um passarinho Que só quer voar, voar Meu coração é vadio, vadio, vadio Não consigo disfarçar, vadio, vadio E o seu maior defeito é ser louco por amar Meu coração é vadio, vadio, vadio Não consigo disfarçar, vadio, vadio E o seu maior defeito é way